Olá, olá meu povo lindo, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem pessoal, eu venho aqui hoje para reagir um vídeo do Batista Miranda que ele mostrou o sítio de um amigo rico, gente, será que qual é esse sítio, como é que é essa roça aí, eu quero entender então gente, se quer entender, fica ligadinho, não esqueça de se inscrever, compartilhar com seus amigos e familiares não esqueçam de dizer que eu amo o Brasil, e gente, para quem não conhece, eu chamo Eunice Moro em Moçambique vou reagir aqui o vídeo de um angolano, gente, que mora no Brasil, que ama o Brasil, assim como eu, então, nada mais sejam bem-vindos, alegria, ser paz, ai, 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 malabasquinha, o coração fica feliz, olha e começou a partida, é verdade, aqui ninguém vai jogar hoje estou em Bragancia, a segunda vez eu estou aqui em Bragancia, hoje eu vou gravar um vlogzinho porque o meu amigo Rodriguinho, que está filmando aqui, manda um olhão salve, salve, ele é rico, tem fazenda, vai falar que quem tem fazenda não é rico é claro então é rico, hoje vamos fazer um tour pela fazendinha da vozinha do Rodriguinho vou deixar já de passagem aqui, a voz do Rodrigo, é gostoso, é típico de fazenda, tem um cailão isso, né? gente, o Batista Miranda é um, é, é um, como é que eu vou expressar, ele faz muita zoeira, né? não sei, será que seria, ele é muito zoeiro, não sei, não, a gente não fala muito essa palavra no Brasil, zoeira, zoeiro, não fala, mas amo acompanhar o Batista, ele é super brincalhão, né? é, meu Deus, bora lá que bom aí, será que eu vou cair, senhor? é, eu vou cair deixa o like aqui no canal, vai tentar voltar com a frequência aqui no canal não sei por onde começar, vai, você que é o dono da casa, por onde começar? moradeira é suicídio, né? logo, né? ó, família, se vocês querem ver o lagozinho, deixa o likeinho, like, like, lá tentam mostrar que vocês não são jovens, adolescentes que só usam droga, não sabem nenhuma coisa passem alguma mensagem pro pessoal tem que trabalhar, tá? tem que cuidar da saúde mental também é importante, é importante cuidar da saúde mental, sabe por quê? ó, vocês tão droga depende, do quê? hã? esses são os amigos que eu tenho aqui em Bragancia tudo droga ela vai me apresentar a casa, isso porque o pai não conhece, então o pai é novo nessa casinha vai tá vendo aqui, ó, a área segundo o Rodrigo, ele disse que a avó dele casou aqui aqui, se vocês podem ver, é um cal tá lindo vamos também, vamos mostrar a hortinha aí ali em cima tem pé de tudo que é fruta eu não sei que fruta tem, é limão, manga, uva? quem falou? o dono eu esquei, tem que tá todo mundo aqui, tá vendo? aqui é a churrascaria não é a churrascaria, que se diz? vamos conhecer o nosso churrasqueiro aqui e a linguiçinha, sai que hora? você me diz, linguiçona, sai que hora vende o teu pão aí vende o meu pão, ó, pão de... gente, uma das coisas que eu gosto é que no Brasil os homens estão no churrasco, gente aqui o homem não é muito de entrar nas cozinhas fazer alguma coisa de cozinha então isso é show de bola alho 5,99 olha, ele tá fazendo a linguiçinha já vou provar que é isso? tá complicosa, né? que complicosa eu punei isso, pô fala que tá ruim você já punei mais pra mim mano, é só pão de alho, se eu tiver errado não pão de alho, que delícia obrigado, mano isso tá uma merda tem aqui uma cara conhecida já eu tô ali filmando, vou lhe colocar na tambi assim, cara grande já pra me dar via ontem teve festa o Lucão bebeu eu sou droga eu sou tu eu dormi no carro os caras foram me salvar falaram pra deixar uma frestinha dá pra morrer sem ar no carro? é isso a questão eu sou profissional se não pensarem que você eu sou adulto passa uma mensagem boa aí eu fiquei minha largada ontem eu queria, mas ninguém quis agora eu quero conhecer o quarto da voz gente, quanta zoeira nesse vídeo meu Deus só podia cortar, cortar porque não dá certo ainda meu Deus o Batista, gente acho que as pessoas também que ele encontra aí no Brasil ele tem o mesmo jeitinho que o dele apesar que o povo brasileiro é aquele gente que não discrimina ninguém ele é amigo de todo mundo independente da nacionalidade, de raça então isso é muito bom, gente é muito incrível sabe, eu vim aqui ontem esses quadros foram as coisas que eu olhei porque me inspiram a ser alguém melhor me inspiram a conseguir alguma coisa boa eu não vou mentir pra você eu sei que tem um sonho não desiste tem que colocar uma música triste tem que ir pra motivar sabe quem que é esse? é o Beatle é o Beatle não, o Beatle o Beatle é ele não conheço aquele aí eu não conheço aquele é o Holy Story quer conhecer? quer conhecer ele? o Jack? não quer conhecer? não eu disse que não vocês não acreditam o que tem aqui aqui é um banheirinho olha isso só tem porcar gente, eu achei esse sítio de luxo, né? esse lugar é incrível é bonito demais, gente parece um salão uma coisa diferente aqui em Moçambique isso aqui seria usado pra festas, itália e não por um preço baixo por um preço bem alto olha quem está aí o Caio está dormindo ele só doido ele falou ah, vamos pra fazendinha lá é rock'n'roll olha agora olha agora vamos doar vamos doar vamos doar vamos acordar? vamos doar uma descansadinha antes, né, cara? família vou revelar amanhã, pô são que horas? 6 horas da manhã já são 14 horas 14 horas é que horas? 2 horas é, já são 2 horas então eu tenho que levantar o dovo vamos continuar o nosso tour só está lá na área da churrascaria e eu vou tentar mostrar aqui os quartos de ideia vou fazer uma mini apresentação daqui dentro da casa primeiro, você entra e já se debora com a cozinha toda ah, e é verdade essa casa aqui é da mão do Rodrigo inclusive é por isso que tem esse esse, esse ar de última série temos a cozinha aqui temos a sala inclusive o Rodrigo me disse que aqui tinha uma televisão e a televisão roubada indo pra sala tem dois quartos aqui esse quarto inclusive acho que o Rodrigo dormiu aqui nós temos ido pra esse canto aqui e agora vou pra esse aqui na verdade a vista é muito mais bonita do que aquele outro canto da churrascaria me dá essa linda vista que eu vou mostrar agora eu juro o lago fica lá embaixo e aqui tem esse lugar aqui juro, eu queria muito viver aqui agora quero muito ter uma casa aqui eu quero muito ser rico o suficiente pra ter um lugar assim porque faz bem é um ar bem leve pô, vamos fazer aqui aí gente, essa é boa eu também ia amar gente ter um lugar assim e aonde? aonde? logo no Brasil ai, ai, ai eu ia ser a mulher mais feliz do mundo com certeza, gente ter uma casa no Brasil ou um lugar assim meu Deus pra mim seria completa mesmo ai, ai, ai ia me sentir satisfeita, né porque esse lugar é luxo é praia é piscina é tudo não praia, né meu Deus é um ar puro piscina tudo organizado meu Deus tudo lindo plantação ai, ai isso é choro vou descer pra mostrar como é que é embaixo não, não, eu desci aqui embaixo não desci é minha primeira vez a descer tem esse campo de futebol tem essa piscina aquática creio só pedreiro na mão aqui dá uma machadada aí vai ser impossível você fazer porque aqui tá sabe, olha vou ter sejado lá na roça como se faz assim lá na roça? sim então roça roça virou nós estamos a descer aqui é pra ver o lago o lago fica aí embaixo seja o meu guia turístico vamos aqui pra água aqui ao lado tem um pé de carambola ali tem um animal em extinção uma criatura estranha aqui tem outra criatura extinta aqui tem um caio que fruta? acho que nem pitanga amora amora? amora, olha aqui ó amora laranja mas aqui é amora aqui é limão isso não é limão limão moira moira isso é tangerina você pega aqui ó a frente ó é uma fruta lá onde? lá onde? lá onde? lá onde? o público angolado? tá a ver? eles pensam que Angola é mais olha o lago muito bonito eu nunca pensei que eu ia tipo sentar aqui ia apreciar um lago tudo mundo aí um lago aqui acho que eu vou vou passar a frequentar mais lugares assim porque ultimamente eu tenho estado muito improvisado pra vocês tô a fazer terapia graças a Deus comecei a fazer terapia tá a correr muito bem e eu recomendo as pessoas também a fazer terapia se você não gosta de pessoas isso também é uma terapia o local tá aí o Rodrigo tá aqui vai vai um dois três pronta vem o meu cozinho molhou família chegou a hora do almoço olha o que tem aqui pra comer o que é isso? o que é isso? o que é isso? aqui arroz, feijão, bisagrete tá na hora do almoço vem tá aí vem tá aí esse franguinho tá mais quilomado do que é churrasse de madeira, tá? não é de carvão não como esses caras de São Paulo faz nós achamos uma raiz, entendeu? tem a madeira lá gente, não podia faltar feijão feijão de fino brasileiro e gente, eu já entendi agora feijão é uma coisa feijoada é outra feijoada no Brasil não é feita todos os dias e o feijão é feito todos os dias que é um feijão simples temperado mesmo e eu não sabia disso e acredito que muitas pessoas quando pensam no brasileiro comem feijoada pensam que todos os dias é aquela feijoada bem gordurenta nem com muita carne muita coisa enquanto que não feijão é uma feijoada só base e eu vou passar a fazer porque eu gente queria sempre acompanhar feijão mas eu falava aí meu Deus como é que é possível ter o feijão para fazer com tudo aquilo mas é possível fazer feijão com legumes aqui e comer todos os dias que nem a gente faz então eu quero experimentar uma semana comendo feijão vendo o que vai dar não uma semana como quem diz tipo segunda, terça, quarta domingo não comer sábado não comer mas tipo tentar porque faz muito bem a saúde não só comer só por comer mas sim pela saúde porque é moçambique a vida é um pouco cara e o feijão está um pouquinho acessível ainda dá para comprar a lenha pegando fogo o doaia estou no último dia aqui estamos a nos preparar para voltar já para casa está triste agora tem que matar bicho olha o café dele eu não queria eu não queria eu não vou sentir saudade dessa vista eu vou sentir saudade dessa vista muito com certeza tem para isso a noite foi um momento bem significativo para nós nós ficamos aqui nós fizemos uma fogueira ontem ficamos a conversar ouvi choro algumas pessoas choraram porque estava realmente muito emocionado olha só a avó está me mostrando as plantações aqui da fazendinha né avô é isso a avó aqui aqui além de abacate banana vanga tem maçã e acerola 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 é que fez aquele filme é cidade de Deus avô acerola é uma frutinha gente eu já estava curiosa em ver a avó que simpática ai 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 tem caju não o caju ele tem a castanha já está pronto essa aqui essa aqui está essa aqui está verde está verde está da mesma cor vou provar aqui vou provar meu Deus essa fruta dessa árvore aqui quando está madura ela fica preta então aqui é normal comer preto mas sua família vamos deixar a avó agora vamos para casa eu acho que eu vou acabar o vídeo nessa vista aqui muito obrigado por assistir o vídeo até aqui muito obrigado mesmo agora vamos para a cidade de Bragança inclusive eu até pensei em fazer um vlog lá na cidade de Bragança que é para gravar mais vídeos para vocês que é para aparecer mais aqui toda conta que vocês estão gostando muito dos vídeos então muito obrigado por assistir os vídeos deixam like inscrevam aqui no canal para o Brasil para Moçambique para São Tomé em Príncipe para Portugal até amanhã gente é isso aí um beijão também para você aí para Angola Brasil São Tomé esses países vários países africanos não só Portugal Brasil gente de Deus é muita muitos países dizer sintam-se cumprimentados o o o Batista tem sempre razão ele cumprimenta sempre a gente também aqui em Moçambique obrigada Batista e dizer aí que eu amei esse vídeo gente conhecer esse lugar incrível bonito organizado ai 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 esse lugar é muito gigantesco né e tem até um lago aqui meu Deus é isso aí uma lagoa né então é isso gente obrigada a todos pelo carinho espero que vocês tenham gostado se não é inscrito se inscreva se não conhece o Batista Miranda que ele é um angolano morando no Brasil gente e vocês viram como ele foi tratado gente é isso aí o povo brasileiro é desse jeito é desse jeitinho mesmo tchau tchau até a próxima que Deus abençoe e falou tchauzinho se inscreve no canal deixa o joinha ativa a notificação e aí Obrigado.